Boa tarde, meninas. É quatro horas em conta, ó. Vamos iniciar o nosso sorteio. Já abri a página aqui do sorteador. Vou mostrar aqui pra vocês a planilha. O item que vai ser sorteado é a necessidade da mini, um pincel. Já mostrei a foto pra vocês, eu não tenho aqui no computador pra mostrar agora. Estão as compras válidas, ó, do dia 1º de setembro até ontem, dia 30. Vai ficar chegando notificação aí porque eu preciso da internet pra gravar. Ó, 30 de setembro. Tá o nome, ó, de todo mundo. Quem precisar da planilha depois pra conferir, é só me mandar o e-mail. Que eu envio por e-mail, porque não tem como eu enviar pelo WhatsApp, porque fica tudo desregulado. Porque já tentei, né? E uma coisa que eu quero mostrar. Tá vendo essa linha aqui amarela? O que acontece? No dia 19, eu dei entrada aqui na compra da Ana Paula. Um batom, um marque, né? Outra mate Carmin, tá vendo? R$ 23,00. Quando foi no dia 24, por eu achar que não tinha feito... Como o... Tá vendo? O nome tá escrito diferente. Quando eu escrevo da mesma forma o nome, já consta pra mim que tem na lista. Como eu escrevo de forma diferente o nome, não constou que tinha já. E aí, ó, eu fiz o mesmo. Então, como a primeira dela, como vai ficar valendo a primeira entrada, ou seja, o número 52 e o número 69 vai ser descartado. Então, se eu sortear lá o número 69, a gente já sabe que o número 69 não vale, tá invalizado. Então, a gente vai fazer. Por isso que eu deixei aqui sinalizado em amarelo, pra poder explicar melhor pra vocês. Então, ó, tá aqui tudo certinho, todas as compras. Você sabe, já expliquei esse número às vezes, né? Cada produto que comprou ganhou um número, o número foi atribuído pela ordem de compra. Do número 1, ó, vamos ver qual foi o último número, ao número 85. Então, eu tenho que sortear um número entre 1 e 85 e a gente tá lá. Já tava aberto aqui, vou atualizar a página. Pra você ver que não é marmelada. Esperar, vou terminar de atualizar, pra não dar bug. A internet tá lenta, gente, mas eu não vou cortar o vídeo. Vou ter que ter um pouquinho de paciência. Ó, é um número entre 1 e 85. 85. Meu Deus, esse negócio não para. Oi. Agora vamos lá sortear o número. E o número foi o 57. Vamos conferir agora na planilha quem é a sortuda. 57, aqui o 57. E a Luana. Deixa eu preencher aqui com vermelho pra gente ver. Eu tinha preenchido só o número, né? Então, a Luana, o número 57, ela foi a ganhadora da necessaire com o número de três pincéis. Eu vou estar postando uma foto dela no final desse vídeo aqui, pra vocês estarem vendo. Vou postar lá no Instagram também. E vou deixar o vídeo disponível na página do Facebook e também no YouTube. Aí, cada um acessa, né? Conforme for melhor. E o bom que já ficou online lá, qualquer hora pode assistir. Obrigada, né? Pela participação de todas. Boa sorte no próximo sorteio. E na sequência, eu já vou postar aí pra vocês, tanto na lista de transmissão, quanto no Instagram e lá no Facebook, qual é o kit que vai ser sorteado agora pras compras de YouTube. E aí? E aí? E aí? E aí